E aí amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Firefox entrando no jogo Dead Rising 4, jogando em 4K. Vou fazer aqui mostrando um pouco de cada game, o quadro que eu faço no máximo 3 vídeos, um pouquinho do início, um pouquinho mais ou menos para o meio e um pouquinho para o final. Então vou jogar aqui o modo história, o jogo que pelo menos na loja da Microsoft Top PC foi muito criticado que não estava funcionando direito, mas foi comentários mais antigos, mas alguns mais recentes estavam dando um pouco de bug. E eu vou fazer essa jogatina, eu vou falando o que está acontecendo e depois eu vou ver se ajuda a comunidade da Microsoft, que eu quase estou adquirindo o jogo, para ver se foi resolvido isso em 2020, ok? Então vamos lá, modo história. Vamos jogar normal. Frank acorda e se encontra no Villa Match Parkville. Que porra é essa? Frank! Frank! Ei! Ô, quem está aí? fãetora? Foi só o��겠습니다, eu não tenho não, me кусar, eu vou dar uma parte. Foi só o primeiro que eu quero um zumbi para ataque corpo a corpo. Vamo lá! Ninguém se encontra no rosto de rosto de rosto! Eu vou jogar na pirâmide de rosto para um zumbi, bom, em mim! Apenas, são algumas armas personalizadas e muito comuns do Dead Rising. Que momento obrigado! Mas que merda! São algumas armas personalizadas e muito comuns do Dead Rising. Eu saiba em um nationalism. E aí, Frank, Frank West, você pode me conhecer, você pode me conhecer. Ah, legal. Esse é bom funcionar como eu estava no meio de muitos. Vamos lá. Vamos seguir. Vai fazer um bicho e são maletas mesmo. Vamos seguir. O que aconteceu, Frank? Por que deviam acreditar em mim? Porque eu sou Frank West. Eu sou um herói. É, eu sei. Não foi a minha melhor entrevista. Não é só um inimigo. Para onde é que vai? Lá para cima. Lá para a escada. Ah, no caminho. Nossa, é uma doideira isso aqui O William Mett foi mais um trabalho interno, você não entende? Foram os federais, foi uma conspiração Tá bom, guarda esse filme, já viu bastante O negócio é seguir Abriu o caminho, passa Tá, olha só, você já se divertiu Eu posso ir agora? Alegre 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 Caso zero noite no minigol, o Frank tem que perseguir o espectro do seu mais jovem para escapar do pesadelo. Eu ia receber uma medalha do presidente, eu fui apertar a mão dele, tropecei e meio que dei um soco nele. No pescoço. No pescoço? Eu tropecei. Deu um soco sem querer no pescoço do presidente. Você adora me fazer parecer um idiota, não é? Seu lugar é num tabloide, sabia? Ah, vai se ferrar. Ah, é um assunto delicado, não é? Seus pais foram mortos por jornalista de tabloide. Pra onde estamos indo? Mais que... Só, me escuta. Você disse que a gente ia jogar minigol. Com todo o respeito, professor. Não acredito que você caiu nessa. Eu amo minigol. Tá. Hum, escuta. Existe uma base militar secreta. Ah, por favor. Outra conspiração idiota na internet. Não é idiota. Fazem pesquisa científica ilegal. De a volta. Experimentos humanos, Frank. De meia volta. Frank! Não é! Frank! Todas as vezes que falamos depois da aula, alguma vez eu insinuei que queria voltar pra Willamette. Vai ser tranquilo. Você precisa relaxar. É, fala isso antes de começar a gritar. Você sempre diz que eu tiro fotos horríveis com o meu celular. Você tira. Então, existe coisa melhor do que aprender com um dos melhores fotógrafos do mundo? Essa é a minha câmera. Sim, tava pendurada no seu armário. Que tava travada. Não, muito bem. Escuta. A fonte disse que tem sacos de corpos entrando e saindo. Rumores de testes humanos. Mísseis abandonados. Qual é, Frank? Como pode dizer não pra isso? Não. Frank. É a nossa chance. Por favor. Tá, mas eu digo isso. O quê? Não. O carro é meu. O carro é meu. Espera, espera, espera. Beleza. Algumas regras básicas. A história é minha agora. O quê? Você tá aqui pra aprender. Lembra que há dois minutos essa história era minha? Você tá aqui pra aprender como um verdadeiro jornalista investigativo é em campo. Sobe as anotações, sua câmera e as bobas, entendeu? Uau. Número dois. Sua fonte falou de experimentos humanos ilegais. O que significa que pode ter alguma merda que é melhor você não ver. É? Quando acontecer, mantenha a calma. Você anota, eu tiro as fotos, conseguimos a história e caímos fora. Ok. Você quer soltar uma bomba e não se explodir. Entendi. Foca no objetivo, tá bom? Certo. Se rolar, a outra é sua. Toca aqui. Não. Vai, toca aqui. É que... não rola. Você tá se achando, né? Então tá. A gente tem o que fazer. Velho maluco. Seu contato disse como entrar? É. Tem um cartão de segurança escondido num barracão por aqui. Tudo bem. Lá vou eu. Então, vamos lá. Eu vou verificar. Você fica de olho. Sim. É isso mesmo. Você agacha. Com R... Com R3 usa a câmera. Com R1 você corre. Beleza. Beleza. Achei. E agora? Abre uma porta aqui perto. Vamos. Entra no esconderijo da base. Situação de furtivo nesse jogo. Nem fudendo isso é treinamento de reservistas. Esses caras estavam prontos para o combate. E qual é a dessas máscaras? Eu vi eles. Olha, dá pra se acalmar. O que quer que esteja aqui, não vamos deixar pra trás. Eu prometo. Isso aí. Sabia que você tinha um Franky West aí dentro. Cala a boca. Pois é, a câmera para documentar a história para ganhar pontos. Isso não deu ponto nenhum. Estoura! Shhh! Eu ouvi alguma coisa. Ai meu Deus. Tira umas voltas. Que porra que a gente ainda está fazendo aqui? Puta merda. Puta merda. Frank? Shhh! Que merda está acontecendo aqui? Vamos descobrir. As câmeras estão desligadas. Meu contato deve ter tê-las desligado. E vamos lá. E começou a... Tem que lutar com ele. Tem que lutar com ele. Vamos aí, zumbi. Vamos lá. Vamos lá. Meu terapeuta diz que é um longo processo. É maravilha, hein? Que merda, 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 merda. Eita! Estou errando o botão. De bater. Libera mais aí. Ei, vê se avisa. Eu avisei. Eu tenho que saber como é que eu uso HP aqui. Usar energia. Ah, acho que eu ainda dou conta. Acho que tenho algo pra você. Vamos olhar também. Aonde? 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 Pega? Aham, inventário. Uma seta. Do direcional. Beleza. Deve resolver. Aguente as pontas aí. Vamos lá. Pra baixo é a cura. Beleza. Vai! Vamos lá. Pode vir. Que quebrou o negócio. Quebrou o negócio. Vim antigamente. Aguenta aí. Tô descendo. Vick, eu te perdoo. Isso é bem melhor que mini-golf. Nossa. Um pouco insensível, não acha? Eles são só zumbis, Vick. Eu sei. Eles já foram pessoas. Olha, eram eles ou eu. Será que podemos continuar com a reportagem? Tá bom, tá bom. Tô contigo. Então, vamos lá. Bingo. Algum tipo de laboratório. Você toma notas. Eu vou fotografar essas coisas. Não tá certo. Acho que o equipamento serve pra estimular mudanças no cérebro. Você é estudante de medicina também? Não. Eu leio muita ficção científica. Parece que estavam fazendo operações neles. Já... Existe uma vacina pro zumbismo. Qual o sentido disso? É assustador. Seja lá o que for. Boa. Boa. Suprime o zumbismo se você for mordido. É, mas todo mundo é imune ao parasita agora. Porra, onde é que eles conseguem esses zumbis? Olha, não precisamos de todas as respostas. Só o suficiente pra vender a história. Anda, vamos. Então, vamos lá. Comprimido pra dor de cabeça. O inventário tá um pouco limitado pra carregar cura. Escuro demais. Ligue a visão noturna. O que tá falando? Ah, eu instalei um monte de filtros novos na sua câmera. Então, depois que você parar de resmungar que nem um velho, testa aí o filtro. Ah, legal. Alguma coisa interessante? Tô procurando, tô procurando. Tô procurando. Tô procurando. Tem que tirar selfie. Ai, ai, ai. Tem de tudo. Procure provas. Lembra um pouco o Batman? Tem isso também. Aqui. Isso parece um tipo de sala de vigilância. Vamos dar uma olhada. Fisicamente, ela está sem sintomas. Isso é um bom avanço. Fora isso, sem mudança. Por que estou olhando para isso? Não estamos melhorando, estamos aperfeiçoando. O que o cliente está esperando é... Esse é o tipo de projeto que requer uma vida inteira de pesquisas. Agora, o progresso que você vê é... Doutora, se não puder cumprir o prazo, será substituída. Conheça com os outros. Estão fazendo experiências nos zumbis. Aprisionando eles. Para quê? Uma observação. Eles estão tentando criar alguma coisa. Porra. Frank, a gente vai parar esses escrotos, né? Espera aí. Conseguimos a história, damos o fora e recebemos. É isso que fazemos. É só isso. Hum. Quer dizer alguma coisa? Sempre. Péssima noite para não colocar cueca. Ai, Frank. Que mojo. Não dá de olhar assim por essas linguagens cômicas. Merda, essa porta tem um código. Você pode hackear o código com o seu analisador de espectro. Deixa eu adivinhar. Você mexeu na minha câmera de novo, não é? Você é rápido no gatilho. Esse é o que ela falou. Essa é a cobaia 3-2-4-3-2-1. Pode começar. Mais um fracasso. Vamos encerrar por hoje. Eu nunca vi um zumbi surtando desse jeito antes. Nossa, Frank. Olha pra ela. Ela está sofrendo. É. E o único caminho adiante é através dessa câmera. Trancada. A gente não pode passar. Enquanto ele estiver ali. Tem que incinerar o zumbi. Isso não é bom. Ah, tá. Tem que atrair. Interessante. E pronto. E pronto. Quem quer churrasco? Ninguém? Mesmo? Porra, Frank. Tá rolando uma coisa no nível de atrocidade aqui e o melhor que você pode fazer são piadas? Isso não é justo. Eu fotografei coisas e pensei sobre coisas. Você não se importa com o que está acontecendo com essas pessoas, né? Olha, vamos pegar o que viemos procurar e cair fora daqui, ok? Ok? Vamos lá. Nossa. Olha tudo isso. Preciso de fotos. De tudo isso. Isso. Os rostos são todos idênticos. É. Família grande, né? Cala a boca. Sabe o que significa? É. Resultados de teste de DNA. Tá. Eu preciso tentar outra coisa. Mas... Tem alguma coisa ali dentro? Tente o analisador de espectro. Ele consegue... Segue ver aí dentro. Eles estão clonando pessoas. Fabricando cobaias pra pesquisas de zumbi. Fazendo experiências neles. Aprisionando eles. Vick, vamos ganhar todos os prêmios com essa história. Então, por favor, por favor. Mantenha a concentração tempo suficiente pra cairmos fora daqui. Não vou a lugar nenhum. Vou queimar esse lugar até não sobrar nada. Costela na brasa. Tem alguém chorando. Vick, temos o que precisamos. Vamos agora! Vick, para! O que você está fazendo? 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 Bela foto. Muito bom. Essa ficou boa. Eles devem estar testando algum tipo de arma biológica com vírus aqui. Vick, não! Porra! Que porra você está fazendo? A gente combinou de pegar a história e vazar. Eu não podia. Eu não podia. Fica calma, Vick. Eu falei, fica calma. Porra, você colocou a gente em perigo. Você ia deixar ela só usar ela daqui? A gente tem que sair daqui, entendeu? Por causa das fotos. Suas fotos, idiotas! Eu sou um repórter, Vick. É isso que eu faço. Eu reporto. E se não pode fazer igual, se não consegue tirar o foco de você, então é melhor dar o fora daqui. Bela. Vai, vai, vai. Bom, amigos, é isso. Não posso ver o continuo mais com Dead Rising 4, um jogo mais avançado. Muito obrigado a quem está acompanhando até então. E até mais. Tchau, tchau.